Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Então a nossa dica de hoje é essa linda lata decorada para você guardar aí os seus pincéis de maquiagem. Olha que coisa linda, pessoal. Super fácil de fazer. Fica uma graça. Imagina, que lata maravilhosa. Bem legal, né? Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Deixa aí o seu joinha. Te convido a conhecer nossas redes sociais. Vou deixar o link lá na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Para preparar então a nossa lata, eu vou passar aqui o prime, tá? Vou utilizar aqui uma esponjinha e vou passar em toda a nossa lata. Então aqui a lata já está com duas demões de prime. Vou utilizar agora a tinta de PVA branca, tá? Para pintar a nossa latinha. Essa tinta que eu tô utilizando aqui é a tinta de parede mesmo. Então vou dar duas demões. Vou dar a primeira, vou aguardar secar, depois eu vou dar a segunda. Eu tô aqui dando a segunda demão de tinta, daí eu vou passar o rolinho pra ficar unificado, pra não ficar com as marcas do pincel. Assim, ó. Então eu passo o rolinho suave, de leve, pra tirar as marcas do pincel, tá? Já estou aqui então com a lata sequinha. Eu vou utilizar esse papel de decopagem de flamingos, tá? Ele é da OPA, o código é 2376. Então eu vou passar cola aqui na lata. Geralmente eu passo no papel, né? Mas como o papel aqui ele é bem grande, eu vou passar na lata. Daí eu vou pegar o papel aqui, ó. Vou colar aqui direitinho. Vou colocar aqui o saquinho em cima. E vou com cuidado passando paninho, ó. Bom, daí aqui, já está coladinho. Vou agora aqui, abrir aqui em cima na tampa, tá? Vou só dar o primeiro corte aqui. Com o estilete, vou continuar com a tesoura. Bom, está feita aqui a abertura, né? Então eu vou fechar. Daí eu vou colar aqui, ó, a cianinha pra fazer um acabamento, pra ficar bonitinha a tampa. Legal, né? Vou usar aqui a cola quente. Vou também colar aqui embaixo. Vou também colocar aqui em volta. Pra dar um charmezinho, um acabamento bonitinho. Então tá aqui, pessoal. Prontinha a nossa lata. Ficou uma fofurice, né? Gostei bastante, ó. Coloquei aqui essa cianinha pra dar um acabamento. Fica bem bonitinha mesmo. Como vocês viram, super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a partir desse, inspire a fazer o de vocês. Tá bom? Não esquece. Deixa lá nos comentários o que você achou da nossa lata decorada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.